Opa galera, eu sou o Cão e também com um novo vídeo pra vocês, dessa vez um novo vídeo de Pixelmon! E galera, eu tô aqui com mais um episódio da nova série de Pixelmon e nesse episódio aqui eu quero evoluir o meu Grooke, que ele ainda tá level 5 e eu perdi o Pikachu porque aconteceu um bug no mapa e eu perdi o Pikachu por causa desse bug. Mas isso é tanto faz, eu vou tentar achar um Pikachu novo e galera, eu descobri que vai chegar novos moradores aqui na cidade de Pixelmon, na cidade de Big Pixelmon né? Então galera, por favor, se vocês querem mais pessoas aqui na série, deixa o like e comenta, hashtag Big aí, porque agora a gente é um Big, a gente é grande, a gente não lhe deu, entendeu? Mas eu fiquei sabendo que chegou nova pessoa ali pelo barquinho, eu não sei cadê a pessoa, eu vi um nick, mentira. Opa! Mentira que você tá aqui Eu tô aqui Não, não, você não tá aqui Eu tô aí Mentira que o G, o X, Z, Power, B, Z, Z está aqui Esse nick é um maldição pra mim Eu percebi, ó, Rush, muito bem-vindo à cidade aqui, o primeiro morador foi eu e o Gabu e agora tem você aqui, né? Ó, primeira coisa que eu quero saber, qual que é o seu inicial? Meu inicial, eu tô de Square Bunny Caraca, ele é muito cabeçudo É verdade, ele tem um cabeçom, ele anda de lado igual um caranguejo É porque ainda tá bugado o mod, mas logo logo vai atualizar e vai ficar normal E Rush, como você sabe, essa série aqui é uma série de Pokémon, né? Logicamente, não de Shimon É uma coisa, Rush É, eu percebi um pouquinho só Rush, nessa série tem uma coisa muito maneira Sabe o quê? Sabe? O quê? Sabe? Tem ginásio Eu não sei não Cadê o ginásio que eu vou derrotar todo mundo? A gente não consegue ainda porque o ginásio é só pro level 30 Você não consegue, eu derroto com Pokémon nível 5 É, derrota, é Ó, vem cá comigo Vou te mostrar onde tá o primeiro ginásio Só que a gente não consegue entrar ainda porque a gente é muito fraco Entendeu? Nossa, tá grande aqui o lugar, hein? É, já aumentou bastante esse meu episódio Aqui, ó Aqui é o ginásio Dá pra ver um pouquinho dele ali, ó? Ó Aqui, ó Ginásio de que isso aqui? Dá, ó Tenta perceber aí, ó Hum, acho que é de planta, hein? É, isso aí Ó, que mini inteligente Nem parece... Nem era óbvio, não Ó, eu não sei se... Como você não deve ter visto Eu sei que você não tem essa botinha aqui que vai ultra rápido Porque você não tem... É, eu não tenho essa botinha de comer, não Nem tem pouco bola, nem tem dinheiro Ó, eu vou te mostrar É, tá me humilhando, então Vai ser assim É, basicamente Só que eu vou te mostrar como pegar isso O quê? É tipo a missão mais difícil do servidor inteiro Que é você ficar com o botão direito no porteiro Não sei se eu vou conseguir, velho Tá, é complicado, velho Caramba, pera Tenta aí, ó o máximo Putz, não consegui, pera, mano Tenta, velho Tenta Eu não consigo! Tenta Pera aí Tá, consegui Vou pegar aqui os negócios Conseguiu? Tá Não, pera aí que eu preciso fazer um negócio Ok O quê que você vai fazer, mano? Não, pera aí que eu preciso de um... Só me dar um tempo aqui rapidinho Vira de costas Beleza Tá, enquanto isso, galera Eu vou ali no centro do Pokémon Porque eu... Pera Porque eu fiquei em batalha Aí Galera, eu preciso logo É, pegar um Pokémon mais forte Que o meu grupo que é muito fraquinho ainda Pra batalhar em alguma parte Mas não quer dizer Que isso seja um problema, né? Por enquanto Mentira Tava lá no cara Peguei, ué Tá bom Tanto faz isso Eu não vou falar Não vou falar muito não Mas tá bom Ó, Rush Vem cá Vem comigo Ó, tem outra parte também da cidade agora Que é Um centro de treino Entendeu? Uhum Então a gente vai lá Pra ver o centro de treino Porque eu gosto muito de De treinar o meu Pokémon De treinar o Grooke, entendeu? Entendi, entendi E como que tá seu Grooke? Você quer fazer uma batalha? Não dá porque cede fogo Ah, tá com medo Sim Tá, ó Seguinte Rush Tem o cara level 5 E o cara level 8 Por enquanto Mas vai adicionando mais com o tempo Que a gente tá ficando mais forte Entendeu? Beleza Eu vou tentar enfrentar um aqui, ó Paul Vou tocar aqui Ele tem logo um Shielder Macaquinho feio Por quê? Ó, legal É incrivelmente forte Aqui, ó Arranhão Por enquanto Meu Grooke só tem arranhão Deixa eu ver a batalha, peraí Aqui Meu Grooke só tem arranhão Por enquanto Mas ele vai ficar mais forte Eu te juro isso Aqui Ele upou? Vamos pôr pro level 6 Tá level 6 agora Pelo que eu vi E eu já perdi Ih, foi derrotado? Aham Infelizmente fui Espera um pouco então Eu vou tentar batalhar com ele aqui Vai lá e correto Enquanto eu vou pulando meu Pokémon Galera Lembrando que aqui no canal Sai vídeo todo dia ao meio-dia Eu sei que hoje atrasou De tá saindo lá pra umas 6 Ou 7 horas Porque eu tive muitos problemas Aqui em casa E outras coisas Então eu não pude Então eu não pude Postar o vídeo Então me desculpa aí Mas vai tá saindo pelo menos Um vídeo aqui por dia O certo é meio-dia Mas não saiu, né? Não deu Então a gente fica sem sair mesmo Porque não teve como Tá ligado? E galera Não sei se vocês sabem Mas o Rush também Tá postando o vídeo No canal dele Então passa lá no canal dele Que tá na descrição E o Rush perdeu a luta dele E aí? O que foi? Você perdeu a sua luta? Ganhei É, ele perdeu A gente já sabe isso Ah, ele me deu um hit kill Porque aquele treinador Ele é de água Então isso me complica Acho que eu não busquei comida Com o cara inicial Tem que buscar Não tem comida com ele Vixi Mas tem um treinador Que ele te dá Que ele É de fogo É esse daqui, ó Cadê? Aqui, ó Esse cara aqui, ó E é maluco suave Que nem eu e o Gabu Conseguimos derrotar Vamos ver se você consegue Com a descrição de que? Gramm e... Não, o Gabu também pegou Score Bunny O Gabu pegou o que? Score Bunny Tô curioso Score Bunny também? Sim, mas ele é burro Vamos ver qual vai ser O melhor Score Bunny, então Mas ele é burro E não sabe jogar o jogo Aí ele é burro O Charmander só dizia O Charmander é esse? Meu Deus O Charmander é rápido, né? Caramba Eu quero captar esse Pokémon aqui Eu, no primeiro episódio Eu tinha conseguido captar Um Pikachu Level 40 E onde tá seu Pikachu Level 40? Não sei, o jogo bugou E tirou ele de mim E eu morri pro cara Pera um pouco Ele é muito rápido Meu Deus do céu Ah, vou usar poção Pronto, pera um pouco É, então O Gabu não pensou nisso Por isso que eu falo Que ele é burro Entendeu? O Gabu não é Dos melhores jogadores Porque eu não sabe Assim, não é o Consegui Consegui o que? Eu capturei um Outdog Um que? Um Outdog Eu não sei falar o nome dele Acho que eu sei Qual que você tá falando É tipo um Uma lontra vermelha? Sim Ah, ok Eu sei do que você tá falando Capturei ele Porque eu sou o mestre Pokémon Né? Eu vou tentar lutar É um mestre de Araki Mais um mestre, né? Tudo bem Não Não sei do que você sabe Tá, e o Rupex dele Não toma dano Meu Deus, esse cara é forte mesmo Então, eu falei pra você Você não me escuta Pera um pouco Não, mas eu vou Vou ganhar dele Relaxa Confia em mim Eu tô confiando Pera um pouco Vou usar poção Do meu scorebun Eu tô fazendo uma taxa Que é muito boa Aqui 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 Tá, tu nível 7 já Qual nível que tá o seu Rookie? É 7 Então a gente tem empatado Realmente Só que Quer ver o pá de level? Ah Quer ver? Pera que eu vou Vou ver o pá daqui a pouco Eu tô com muita fome No jogo, velho Eu não sei por que Eu também tô com Vamos pra caramba Por isso que eu tento Matar esse cara aqui Então, precisa matar ele logo E galera, lembrando Que se vocês querem Live aqui no canal Dessa série aqui Comenta aí Porque eu tô pensando Em trazer live aqui E se vocês querem Uma live Todo sábado Comenta aí Que eu acho que é Uma coisa legal O que você acha? Eu acho maneiro Você fazer uma live Todo sábado Mas sabe o que eu acho também? O que? Que eu não ganhei comida Só dinheiro Onde eu troco esse dinheiro aqui? Na acento pokémon Vamos ver se tem Alguma coisa interessante Eu não sei se tem comida aí Tem pokebola Enfermeira de óleo É, enfermeira de óleo E não ia vender nada, né? Venda Aqui Ih, não tem Então, precisa ser adicionado A comida do centro pokémon Senão a gente já morre de fome Rush A gente precisa dar um jeito De achar alguma coisa Realmente Rush Tô com 53 dinheiros Eu tô com 32 dinheiros Eu vou ver se eu consigo vencer Aquele cara lá Do centro de treinamento Agora que eu tô nível 8 Eu venci ele E meu Google também tá nível 8 Então Eu podemos dizer Que a gente tá Por enquanto empatado Por enquanto É Até eu ficar mais forte que você Tá empatado Sim, você fica mais forte Porque eu Sabe que sempre possível Porque eu Sou um mestre pokémon Muito forte É Cadê o seu pokémon Que você capturou? Deixa eu ver Ele aqui Aqui Ah, ele é bonitão É o que eu tava pensando É o que eu tava pensando É o que eu falei Não, olha o que eu falei Olha o cara dele Olha o cara dele De feio Chechona Então, olha o feio Como você acha isso bonito Oh, Rush Eu queria falar pra você Que tem um problema Nesse server Qual o problema? Diz aí Spawna muito lendário Que que foi? Spawna muito lendário Isso não é um problema Isso é bom Mas a gente não consegue Capturar Nosso pokémon Ah Ah É impossível A gente conseguir Masterball no servidor A gente dá um jeito Relaxa Tá bom, né Já que você fala tanto Tá, eu morri de novo Pra esse cara E eu vencei dele Ai, ai, ai Dá pra perceber Quem é o mais forte agora, né? Caramba Tem um esquilo gordão Parece um amigo nosso Não acha? Era esse cara de Galar É? Não lembro De onde que ele é Acho que ele é de Galar Mas parece um amigo meu Vou capturar ele só por isso Acho que eu sei O que você tá falando Ah, ainda bem, né? Então, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Lembrando que temos Vídeos hoje aqui no canal Ao meio-dia E se passa o meu canal Do Rush Tá na descrição E uma coisa Se vocês querem Mais uma série Deixa o like aí Falou Fui Tchau